Bala pra esses niggas Bala pra esses niggas Tornei-me referência desse game Se tu não conheces Edson Mendes é o name E a minha baby é tipo Lamborghini Quando passa a tua baby ao lado fica mini Isso é que vês, da cabeça aos pés Não preciso te dizer, sei que vês Bala pra esses niggas que fazem papéis pra barvo Tô com o game no comando e com a patroa do meu lado Eu tô no black e o black tem a mim Desde 2008 e eu nunca desisti Antes não era, mas agora o movimento é good Controla tua dama porque ela quer ser fã clube Bala pra esses niggas Abrem alas para os mais quentes Recordizem peso, avisamos ao passado somos os presentes E nem adianta tentar encostar Cuidar da tua vida que da minha eu é que vou cuidar Balaço contigo, tá tipo no Iraque Tua cru é boi leve, não tá em destaque Carreguei a arma pronta a disparar Conosco não existe duas vezes pra pensar Missão impossível é tentar nos parar Não vem com conversa, não vai adiantar Vipi e etson Mendes é bad de bila Por isso o assunto é bala Mereço uma arma só bala Não me conheço e não fala Vala, cala Porque as vezes a vida é tipo com o turista É la própria lixa É la própria lixa É la própria lixa Vala